Música Ei, Sany, eu cheguei e... eu trouxe duas pessoas comigo. Maninha, eu acho melhor você olhar pra trás. Oi, amiga. Ele veio conversar com você, Sany. Oi, Sany. Vai atrás dela, Rob. Tá. Sany. Por favor, abre a porta. Eu... eu me arrependo de todas aquelas coisas que eu disse pra você. A Lisa desmascarou a Jessie. Ela tava mentindo e... eu fui um idiota de acreditar. Abre a porta, por favor, Sany. Vamos conversar. Ah, obrigado. Me desculpa por ter sido um babaca com você. Por ter dito aquelas coisas. Por ter terminado com você. Eu... 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 me senti inseguro, Sany. Eu já fui traído uma vez pela naja, quer dizer... puta, é... eita. Nossa. Eu acho que eu peguei a mania da Lisa. Enfim. Jessie. E quando ela disse que você aceitou ficar com o Otis, me deixou inseguro. Me perdoa. Eu fui um idiota com você. Ei... você tá chorando? Por que eu... eu disse algo de errado? Ah... Pode deixar a pequena. Me desculpa, tá? Vem cá, vem. Eu também te amo muito, Sany. Eu me sinto um otário por não ter acreditado em você. Isso quer dizer que estamos juntos de novo? Então eu vou pensar como um sim. Será que eles já se resolveram? Eu espero que sim. Mas agora, vem cá, gatinha. Ah... Jimin, o que você tá fazendo? Eu quero um beijo da minha namorada, ué. Ha, ha, ha. Vai sonhando, bebê. Me solta. Ah... Me solta, Jimin. Não. Ai, Jimin. Ai, idiota você, hein? Eu sei. E aí, pombinhos? Ah, já... já se resolveram, é? Já. Hum... Que bom, né? Sany, vamos pro seu quarto? Tá fugindo de mim, Lisa? Não, imagina. Tu me paga, Sany. Sany, o que você quis dizer com matar a saudade? Tchau, pombinhos. Sany... Não... Sany, volta aqui. Não foge, não. Sany... Deixa eles, vai, Jimin. Eu, hein. Tá bom. Então, eu vou encher o teu saco. Quê? Ai, que... Jimin! Tô idiota. Idiota. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.